Olá, meu nome é Ivo, professor de Vitória, professor de Santos. Muito obrigado a parte da minha parte de desenvolvimento. Pô, gostei da câmera que a gente conhece gente diferente, que eu sou um cara de Manaus já, nova tecnologia também, show de bola. A internet também, já baixei mais de 50 filmes ali muito rápido. E é isso aí, galera, show de bola.